Antes do nascer do sol eu venho a ti Para um novo dia contigo começar Sempre estás a me esperar E me ofereces teu poder e amor E como servo me entrego ao meu Senhor Primeiro Deus na minha vida Primeiro Deus no meu lar Primeiro Deus no meu agir Primeiro Deus no meu falar Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus Fiel por prazer E leal pra te agradecer Meus talentos pra teu louvor Estes somos do pura amor O meu tempo eu te dou Sou um templo pra glória do Senhor Primeiro Deus na minha vida Primeiro Deus no meu lar Primeiro Deus no meu agir Primeiro Deus no meu falar Sou um templo pra glória do Senhor Meus talentos para o teu louvor Meus talentos para o teu louvor Primeiro Deus no meu amor Primeiro Deus no meu amor Primeiro Deus no meu amor